Música Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Pés no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou Música Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Três no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou E o bote quase virou O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Ei turminha, agora vamos fazer diferente? Vamos cantar só com uma vogal Primeiro a e depois todas as outras A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara na na laga Na lava pá parca na cá Mas que chulé! E sepe nele vepe Nele vepe perque neque Ele merele nele que Nele vepe perque neque Mesque chulé! E sepe nele vepe Nele vepe perque neque Ele mirilini lique Nele vepe perque neque Mesque chulé! O sopo no lovo po No lava porco no po O lo moro lo no lovo No lovo po porco no po Mosque chulé! O sopo no lovo po No lovo porco no po O lo moro lo no lovo No lovo po porco no po Mosque chulé! Moje chulé! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Porque tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Queста brilha Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Quando o relógio bate a uma Todas as cabeiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas Todas as cabeiras pintam as unhas Quando o relógio bate as três Todas as cabeiras imitam chinês Quando o relógio bate as quatro Todas as cabeiras tiram o retrato Quando o relógio bate as cinco Todas as cabeiras apertam o cinto TUMBALACATUMBA TUMBATÁ Quando o relógio bate as seis Todas as cabeiras jogam xadrez TUMBALACATUMBA TUMBATÁ TUMBALACATUMBA TUMBATÁ Quando o relógio bate as sete Todas as cabeiras jogam basquete TUMBALACATUMBA TUMBATÁ TUMBALACATUMBA TUMBATÁ Quando o relógio bate às oito, todas as caveiras comem biscoito Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às nove, todas as caveiras se sacodem Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às dez, todas as caveiras comem pastéis Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às onze Todas as cadeiras pegam o bonde Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às doze Todas as cadeiras voltam pra tumba Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto